Olá pessoal, boa noite galera do canal IC Miguel, um abraço a todos, vou começar esse vídeo aqui mostrando essa peça linda aqui ó, considerado uma gema rara, olha só a imagem que você vê aqui dentro disso. A gente fez um trabalhozinho nela aqui só pra pulir e ficar mais bonita né, mas a peça já é bonita em si próprio né, uma linda arvinha, só que não é árvore, é uma inclusão que a pedra tem natural, com um pouco de argila embaixo, dá a impressão que tem uma árvore, aí a gente só valorizou esse lindo presente da natureza. Mandar um abraço a Tânia, que é essa pedra que ela mandou pra mim fazer esse serviço, a galera que acompanha o canal dela, vamos ver aqui mais de pertinho pra vocês verem ó, como que é perfeita a natureza né, isso é um cristal considerado raro uma peça assim viu, pra colecionador, ó. Aí simplesmente o que que eu fiz? Só dei mais um pouco de valor a ela né, coloquei aqui, um trabalho de facetamento, mas deixamos sempre a vista de todos os lados, você olha assim ó, muito bonita. Todo lado você olha e parece que tem uma arvinha aqui dentro. É um cristal natural, limpinho. Dá uma dica de novo aí pra galera das pedras. Gente, eu agradeço o pessoal que manda a pedra aí pra mim ó, isso aqui é o Rogério, o Rogério mandou pra mim, são umas pedras verdes ó, pra vocês olharem aqui de perto. Mas infelizmente isso aqui não serve pra lapidação, pra trabalho nenhum. Agradeço a ele porque foi um, ele mandou de coração né, o presente que ele quis mandar pra mim, mas não compensa eles mandarem pedra assim ó. Ele tem várias gemas, isso aqui são minhas ó. Algumas eu acho, outras a gente compra e pedras pra lapidar tem que ser nesse padrão assim ó, transparente ó. Limpinha, limpinha, senão você não consegue fazer um trabalho bacana, bom. Aí o cara manda com todo carinho, a gente recebe claro, mas só que só vai gastar dinheiro enviando isso pra gente, porque não serve pra nada. Vai ficar aí, eu acho um monte de pedras às vezes até melhor do que esse aqui ó, né desfazendo dele. São as pedras do grupo, acho que de, já edita essas pedras assim, ou não sei bem o certo dizer. Essas aqui são ágata de fogo ó, ou chamado também de cornalina, mais ágata, e essas verdes. É umas pedras muito brilhosas, mas não serve pra, e muito dura também, e dá pra ver de longe assim, porque ela é cheia de bolinhas. Então não tem como você lapidar isso aqui, não serve. Agradecer mais uma vez o meu amigo Netuno, que mandou essas gemas lindas aqui pra mim. Pedi mais um pouco lá pra ele, uma encomenda que eu fiz com ele, desses quartos rosas, umas peças lindas ó. Quartos rosa opalado gente, isso aqui é lindo demais, viu. Ó, quartos rosa opalado. Vou colocar aqui contra a luz aqui pra vocês verem. Deixa eu desligar aqui. Ó. Tem um tom amarelo. Mas é rosa. E essas pedras que ele mandou aqui pra mim, que depois eu vou mandar uma pra ele também, de presente. Ó, isso aqui vem junto com o outro que o Rogério mandou ali, é vidro. Isso aqui é vidro, ó. Isso aqui não é pedra, isso é vidro. Aí o cara paga caro lá no correio pra mandar vidro. Mas tá bom, tá valendo. Tá aí, ó, agradeço ao Rogério. Depois eu dou um presentinho meu pra ele. Olha que bonitinha essa ferragem que eu achei também, ó. Que bacana. Essas pecinhas pra colecionador. Ó. Não lavei ela ainda, só passei uma água ali. Não lavei com nenhum produto. Essas pedras aqui que ele me mandou, é muito linda também, ó. Deixar essa aqui pra vocês admirarem um pouquinho aqui. Deixar aqui de um jeito aqui que dá pra ver a ervinha. Assim. A prazeolita, ó. Tem ela aqui no livro. Tá até parecendo essa aqui que eu lapidei, ó. Prazeolita. Essa verdinha ali, essa daqui, tá? Ela vem do grupo do quartzo, aqui em cima, aqui, ó. Citrino. Prazeolita. Pra ver que tá aqui embaixo o nome dela. Prazeolita, pedra oito. Duas pedras facetadas, aqui. E tá essa linda peça aqui, nossa, aqui também. Amigo Netuno mandou pra nós. Abraço de novo a todos. Falar pra galera aí também que... Teve uns comentários aí, o pessoal falou, ah, me manda os discos velhos lá, Miguel, que eu quero. Eu mando. Posso até mandar esses discos velhos aqui, ó, pra pessoa, se ele quiser. Só que... Aqui não vai ter muito serventia, não. Só vai cortar pedras bem macias. E o valor do pack que você vai pagar pra chegar aí até você, que eu não vou pagar do meu dinheiro, né? Se você mandar o valor pra me enviar pra você, vai ser qual o preço você comprar um novo. R$60,00. Então, compensa você entrar num site aí onde vende produtos de lapidação e comprar um disco novo. Não é que eu não quero dar. Se você quiser, manda o dinheiro que eu mando pelo pack. Mas pesquisa pra você ver aí no correio. No mínimo R$60,00. Esse outro disco aqui é de serra. O primeiro disco que vem nessa máquina que eu usei quase um ano. Esse aqui eu comprei ele novinho. Cortei três pedras, já não presta mais. Pra você ver como é que acontecem essas coisas também, né? Agora eu comprei aquele outro em outra loja. Aí tá aí. Tá durando. Tomara que dura pelo menos uns seis meses aí. Já tá bom, né? É isso aí, galera. Dá umas dicas aí pra pessoal que quer aprender também a lapidar. Qualquer coisa, entre em contato com a gente pelo e-mail ou no grupo lá. A gente vai estar sempre dando alguma dica que a gente puder ajudar a galera aí. Mais pra frente, quem sabe? Agora eu ainda não me sinto, assim, capacitado pra dar curso. Que eu também ainda tô aprendendo muita coisa ainda. O dia que eu achar que eu tô já preparado pra dar um curso de lapidação. Posso até dar um curso de lapidação pra pessoa, mas... Se eu tiver essa chance um dia, quem sabe eu vou fazer isso de graça. Não vou cobrar nada de ninguém, não. Que é uma coisa que a gente pode tá passando pra outro. Agora equipamento, não. Equipamento de outros... Que nem diz o outro. Outros 500, né? Aí a pessoa já vai ter que comprar. Mas se Deus quiser, quem sabe um dia nós chegamos lá e ajudamos várias pessoas que têm esse mesmo sonho que a gente, né? De... Tá lapidando suas pedras. É isso aí, galera. Que eu queria passar pra vocês hoje. Mais uma vez. Valeu. Obrigado aí a todos os inscritos no meu canal. Ele forte abraço. Toda a galera também que acompanha a gente fora do Brasil. Abraço também. Desculpa aí se a gente não estiver respondendo a todos, porque... É meio difícil, meio corrido. Obrigado. Obrigado mais uma vez e valeu.